olá pessoal agora dá pra entender né as duas portinhas com as dobradiças e aqui é a caverna 3 que eu já deixei ela em pé já está toda seca certinha aqui vai ter outro benço desse pela parte da frente que essa caverna é praticamente toda fechada pronto e aqui é a portinha que as duas vão trabalhar aqui dentro né e são soltas e pode tirar essa dobradiça ela é estranha assim porque ela cria um espaço quando ela dobra só fazer dobrar aqui ele criando esse espaço aqui é justamente onde vai ficar a outra madeira daqui foi bem pessoal vou dar acabamento nisso aí depois eu mostro mais até mais